Olá, eu sou Marcelo Poli e este é o Direto da Bolsa. Ibovespa operava bem pertinho do zero a zero, sem tendência definida. Quem voltava a sofrer na Bolsa era positivo informático. Ações ordinárias perdiam 3% nesta terça-feira. No mês, a queda já chega a 12% e no acumulado do ano o tombo é de 27%. Não está fácil para positivo. A empresa começou a tropeçar mesmo na Bolsa após a divulgação de resultado lá no início do mês. A fabricante de computadores teve um lucro líquido de R$ 1 milhão. Isso significa uma queda de 90% na comparação com o mesmo período do ano passado. E se a Bolsa está meio paradona hoje, a semana promete ter fortes emoções a partir de quinta-feira. Isso porque o Ibope registrou uma nova pesquisa para a presidência da República no Tribunal Superior Eleitoral. O levantamento deve terminar na quinta-feira. Lembrando que as pesquisas eleitorais têm mexido e muito com a Bolsa ultimamente. Aliás, tem um relatório recente do CIT que chama a atenção para o seguinte. Caso as próximas pesquisas de intenção de voto mostrem uma reeleição de Dilma Rousseff, o Ibovespa pode despencar para 40 mil pontos ainda em 2014. Atualmente, o índice está em torno de 53.400 pontos. Caso haja realmente esta perspectiva de Dilma continuar na presidência, o CIT explica que o desempenho do Ibovespa também vai depender bastante de como será a dança das cadeiras na equipe econômica da presidência. O principal índice da Bolsa tem ganho acumulado de quase 4% em 2014. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em exame.com. E a gente se vê amanhã.